O silêncio é algo que nos faz com sobriedade aproximarmos de Deus. Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal Católico Tradicional News. Hoje quero falar sobre a importância do silêncio. E há algo que realmente nos faz colocar em total atenção e mais dignifica nossa oração. É o silêncio. É procurar orar no silêncio. E ele se faz essencial tanto quanto nos nossos momentos de orações em casa, como na liturgia. Qual darei mais foco agora? Usando citações do nosso Cardeal Sara. Em uma conferência, o Cardeal Sara ressaltou a importância que os cristãos entrem no silêncio. Porque sem o silêncio, permanecemos em uma ilusão mortal. O silêncio é mais importante do que qualquer outra ação humana. Porque Deus fala. Hoje em dia, existem muitas inovações durante a liturgia. Muitas pessoas, de forma errônea, fazendo inovações, pecinhas de teatro, cantando músicas inadequadas e momentos também inadequados na liturgia, que tira totalmente a atenção que se deveria ter para a liturgia, para Cristo, por uma sugestão. A santa missa é sagrada. Nós precisamos nela estar totalmente dispostos para participar. E o que seria essa disposição? Ela não se dá somente da forma física. Ela se dá pelo estado de atenção. Pois não adianta você estar com toda a sua saúde, com a sua capacidade de fazer genoflexões, etc. E sua mente está em outro canto. E se distrair com músicas, pecinhas, etc. Precisamos dessa concentração espiritual para sim poder rezar com tamanha devoção. Poder comungar também com tamanha devoção. O cardeal Sara diz, A primeira linguagem de Deus é o silêncio. Devemos aprender a estar em silêncio e a descansar em Deus. É o momento de colocar Deus no centro das nossas preocupações, dos nossos pensamentos, das nossas ações e da nossa vida. Assim, a nossa vida cristã poderá ser fundamentada na luz da fé e alimentar-se na oração. E sublinhou porque, segundo afirmou, não podemos encontrar Deus, nosso Pai, se não for através do silêncio. Em tamanha balbúrdia, você consegue se concentrar e orar com total, mas com total mesmo devoção. Você consegue isso? Por exemplo, com as tias da paróquia fazendo maior baderna, um grupo de canto, cantando de forma muito emotiva, de muito estridente, até mesmo usando baterias e instrumentos impróprios. É muito complicado. Não podemos ofertar qualquer coisa a Deus. E a respeito da importância do silêncio na liturgia, o cardeal Sara assegurou que, atualmente, se trata de uma preocupação fundamental, pois o silêncio sagrado é o lugar onde podemos encontrar a Deus e é importante que os sacerdotes aprendam novamente o que significa o temor filial de Deus e o significado sagrado da sua relação com Ele. Além disso, assegurou que, ante a majestade de Deus, as nossas palavras se perdem. Por isso que, rechaçar este silêncio, cheio de temerosa confiança e dar adoração, significa impedir a Deus de comunicar o seu amor e nos manifestar sua presença. E assinalou que se trata do lugar onde podemos encontrar a Deus. O cardeal bem frisa sempre a importância que se tem de, na igreja, ter o máximo possível de silêncio. E é um belo conselho, um belo pedido que Ele faz aos sacerdotes e também toca a nós. Há, infelizmente, em muitas paróquias, qual momentos, por exemplo, do Golória, do ato penitencial, que se faz muito barulho, que se faz muitas músicas alegres, até pasme, palmas. Como podemos, no momento que se precisa de entrar, que se precisa purificar, para se prosseguir com a missa, que é o momento do perdão, do ato penitencial, qual purifica os pecados veniais, adentrar com músicas alegres, com balançar de mãos, com bateria, guitarra, etc., e não focar no sentimental, mas sim no espiritual, de poder rezar de modo certo o ato penitencial e também rever as nossas falhas. Já um grande exemplo que deixo a vocês, acaba estragando tudo. Se não temos o silêncio, não podemos dar o total devido respeito a tal momento. Também vemos em outros momentos da igreja, desde o rezar um rosário, junto com seu grupo de oração, ou sozinho, até mesmo na adoração ao Santíssimo, que o silêncio é primordial, que se faz muito bem o tê-lo para podermos apresentar nosso agradecimento, nossos pedidos a Deus, com total foco e sobriedade. Vivemos em um mundo muito barulhento, barulho tão grande, que faz até mesmo de nós esquecermos de Deus, e se puxarmos esse barulho todo para dentro da igreja, como ficam as coisas? Aí que o cardeal Sara adverte, o perigo que os cristãos caiam na idolatria, prisioneiros de numerosos discursos humanos, ruidosos, intermináveis, nos quais tendemos a preparar um culto de acordo com aquilo que nós gostamos, dirigindo a Deus, feito a nossa imagem. Ou seja, puxando o mundo para dentro da igreja. É um risco tremendo que se tem quando não tem o silêncio. O barulho, músicas, etc., emotivam as pessoas até demais, distraem as pessoas até demais, e dispersam as pessoas até demais. Devemos, diante de Deus, nos recolher, estar em silêncio. A liturgia não é algo nosso, não é algo que devemos inovar, e não é lugar para show. nossas demais orações também não são motivos para fazer barulhos, escândalos, etc. Devemos nos recolher, buscar Deus onde Ele está, que é no silêncio. silêncio este que é uma força, que é algo muito belo, sinal de respeito, de foco, que pode sempre nos dar boas direções. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal, compartilhe este vídeo. Maria sempre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho